Voip, em português a sigla significa Voz sobre IP, ou seja, voz transformada em dados e transmitida pela internet. Os serviços de Voip crescem a passos largos, oferecendo enorme economia nas ligações interurbanas. O Olhar Digital conferiu de perto essas contas. Veja o resultado. Muito frio, hein, Roma? Muito frio. O Voip é, na verdade, um programa de computador. O que ele faz é converter a voz em informação digital. Essa informação é transmitida pelo computador para a internet. Para falar com outro computador é de graça. Já ao ligar para um telefone fixo ou celular, aí você terá que pagar. Bem, como você já sabe o que é Voip, nós voltamos ao assunto para fazer uma comparação. O que é melhor? Afinal, quais são as vantagens que você tem à sua disposição para fazer ligações? Na pesquisa do Olhar Digital, que você poderá encontrar na íntegra no nosso site, nós fizemos algumas simulações. Um exemplo bem interessante foi das ligações internacionais. Brasil-Japão. Mais precisamente, para Tóquio. A diferença entre uma operadora fixa para o Voip foi estratosférica. R$ 0,06 de real para o Voip contra R$ 2,56 para a telefonia fixa. Tudo depende de como é que cada operadora conseguiu compor o seu custo para poder chegar no preço final. Provavelmente, a indicação que a gente tem disso é que a Skype conseguiu um contrato com uma operadora local de cópia de Tóquio muito bom. Ou seja, por um custo muito pequeno por minuto, ele está entregando todo o tráfego da Skype lá em Tóquio. A operadora fixa aqui do Brasil, ela teve que montar uma composição de custos, ou seja, fazer acordos internacionais, se ela não tiver um ponto de presença lá, que levaram a um valor mais alto. Outro exemplo. Agora, em ligações interurbanas entre estados brasileiros, a diferença a favor do Voip também existe. Uma ligação São Paulo-Florianópolis saiu por R$ 0,15 via Voip. Contra R$ 0,60 por meio da telefonia fixa mais barata. Dentro do Brasil, o que acontece? Você está, para chegar em qualquer cidade, você está dependendo das próprias operadoras que existem aqui. E das condições que a regulação do mercado aqui impôs. Então, tem algum tipo de competição? Tem. Mas os patamares são mais elevados. Daí, o provedor vai ter que negociar com quem está aí. Nas ligações dentro de uma mesma cidade, a diferença também é a favor do Voip. R$ 0,07 contra R$ 0,19 da telefonia fixa. Bem, mesmo com tarifas menores correndo a favor do Voip, o usuário deve ficar atento a escolher e optar por aquela que seja realmente mais vantajosa para o seu perfil. Para você usar Voip, Voip mesmo, ter um telefone Voip, você tem que estar ligado a uma operadora, você tem que ter uma conexão de banda larga, ou a operadora tem que ter uma conexão que ela entrega para você na sua casa, por exemplo, um usuário residencial. Todo mundo sabe que telefonar já não é mais a mesma coisa. Hoje em dia, o jeito mais barato de fazer ligações telefônicas é mesmo pela internet, pelo sistema Voip. Agora você vai conhecer a iniciativa de empresas brasileiras para entrar no páreo desse mercado. Você que acompanha o Olhar Digital sabe, Voip significa voz sobre IP, ou voz transformada em dados e transmitida pela internet. Porém, mais que isso, Voip significa uma enorme diminuição de custos para as empresas que dependem de interurbanos. Os serviços que oferecem Voip se multiplicam, e agora também as empresas brasileiras começam a desenvolver a tecnologia para processar a voz. A Intel vai numa linha de investir em padrões abertos e produtos abertos, que permite que as empresas façam modificações em software. Então, uma das características que faz com que as empresas utilizem essa linha de processadores de rede da Intel é essa flexibilidade. Os resultados dessa política de incentivos já estão por aí. Na Telexpo desse ano, que é a principal feira de telecomunicações do país, um dos destaques foi a tecnologia criada por essa empresa do sul do país. Hoje a gente tem quatro canais de voz, que podem ser ligados ou a quatro aparelhos telefônicos, ou a quatro ramais de um PABX convencional, mas nós já temos planos de evoluir isto para um equipamento que tenha oito ou dezesseis canais de voz e, mais adiante ainda, que tenha trinta ou sessenta canais de voz. É, desenvolver tecnologia nacional é a única alternativa para manter o país competitivo. E como o Brasil tem as dimensões que tem, telecomunicação é um dos setores-chave da economia. Uma das coisas que são sempre analisadas é a questão de facilidade de migração. Então, pelo fato da Intel também suportar o sistema operacional de escolha da Digitel, nesse caso, o Linux, isso facilitou e muito a migração para a tecnologia Intel. e até o próximo vídeo.